Paranóia, Paranóia, Paranóia. A missão foi feita pra justa rádio jogador. Bela play, a música de Nilva. Hoje eu não tô pra palhaçada, eu não tô pra brincadeira. Está começando mais um Spacão da Play, onde eu vou analisar as jogadas enviadas por vocês. Exatamente, você aí do lado da tela, mas Spacão eu não enviei. Então, tá esperando o que pra enviar sua jogada? Porque eu estou cansado de ver jogadas de pinadeira com os cara velho. Eu quero ver jogada boa, então hoje eu serei muito crítico, hein? Já vou avisando, quase eu nunca sou crítico, mas hoje, em específico, serei muito crítico com as jogadas. Começando com a do Luiz Henrique de São Paulo, onde o nick dele é Baconzola. Não, Baconzola é brincadeira, né? 5x5, uma pinhada bind e ele já tem a primeira vítima, ele está jogando de Sage. Então, ó, beleza, atirou na calma, na tranquilidade, atirou no desespero, mas pegou a kill do mesmo jeito. Ele sabe que tem mais jogador na região do long, tem uma jet ultada. E é essa parede aí, vai ser meio difícil, ok. Nosso querido, armando paredes aqui agora, não espacando a play, não vai dar reload não, rei? Não, não precisa. 4 balas é o suficiente, tem seu ultimate, né? Está ali meio assustado, mas olha a calma, olha a tranquilidade do Baconzola. Só mais uma kill pro Ace. Que beleza, hein, Baconzola? Eu achei que de início aqui, você ia dar uma leve patetada, mas você consertou no final das contas. Jogou bem demais, uma boa parede, surpreendeu, travou ali os jogadores nas costas e amassou com a CG. Agora é a vez do Lucas Bartolomeu, inclusive o nick dele tem em 3 no lugar do E, né? O nick é lá 2002, assim, é bem um pouquinho antigo da minha época. Nosso Lucas Vinícius, playzinha na tela. Vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. 1x4, então é hora do clutch. Clutch time, como a gente brinca, ele está ali ao pistol logo no primeiro início do jogo, né? Então, vamos ver o que ele vai aprontar, o nosso querido aqui Bartolomeu. Vou até aumentar um pouquinho mais o áudio. Ok, atirou meio desesperado, mas boa reação. Pegou a primeira kill. Lembrando que não é o cara que está jogando o streamer, tá, galera? O Bartolomeu não é esse streamer, não. Beleza. Pegou uma kill, um minuto de round. Vai pegar a segunda. Tem todo o recurso para ser utilizado ainda, né? Então, dá para trabalhar bem. Ele vai pegar mais uma info, bangando costas. Tá, pegou a info dos dois, hein? Sabe onde estão os dois jogadores. Porque ele cegou os... Um ele cegou, o outro foi tradear. Ó, ele tem pós-choque, ele tem stun, ele tem stop-in. Então, nessa situação, galera, tem dois cenários aqui. O primeiro é, ele tentar pegar uma kill na sua empresa sem utilizar nenhum recurso. Se aí, no X1, ele tenta recursar em cima do cara que está vivo. Ou ele antecipa pelo som, eventualmente, se ele escutar um ou dois jogadores vindos, ele tenta antecipar uma play pelo som. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá, escutou os dois juntos. Tá, aquele já se denunciou. O pessoal sabe que ele está para a Double Doors. Recursou. Pós-choque, bem feito. Ok, o Furreca estava na Disney, né? Achou que podia desarmar. E no finalizando, elimina a fade. Belo clutch jogado, né? Ele fez o stun e, na sequência, ele gasta o pós-choque, né? Uma playzinha bem combinada que o jogador não consegue se movimentar. Vem o pós-choque. Muito bem que eu acho que a Reina podia ter dado o fake click, né? Imaginando que é um bridge. Você tem que imaginar que ele possa ter algum tipo de recurso, mas ele jogou muito bem. Um X4 na conta do Bartolomeu. A nossa última play do dia é do nosso querido Leonardo Henrique, de São João da Boa Vista. Ó, meu tio e minha família da de lá. Então, salve para São João da Boa Vista. O nick dele é Desisto. Muita gente está nessa, Leonardo. Muita gente está pensando, mas não seja esse cara. Não desista agora. Vamos soltar a play dele aqui mais uma vez. Pausando o contexto, hein? Mapa da Pro, ele está de reino tado. Beleza. 3X4 aqui. Tem um confinamento da Killjoy. Então, vamos ver como que a CNN vai virar. Lembrando, né, cara? O confinamento da Killjoy, a Reina, se eventualmente ela pegar uma Kill e conseguir sair invisível, invulnerável, ela não toma o confinamento, né? Então, ela pode se estender um pouquinho mais nessas situações. Vamos ver se é isso que ele vai fazer. Ele vai ficar de mira. Não. Tá, bons ultimates gasto pelo lado do time adversário. Ele não tem mais bang, né? Então, vai ter que dar bala. Beleza. Pega, pega, sai com ele. Tá, pegou a informação. Beleza. Que isso? Marotô. Essa Jete tá... Nossa! Nossa! Mano, essa Jete foi muito humilhada. Nossa! Foi muito humilhada essa Jete. Ó, Reininha. Jogou bem demais. Mas eu fiquei com dó da Jete. Foi um belo ace. Essa Jete não merecia o que você fez com ela. Coitada dessa duelista, ó. Bela jogada, cara. Jogou bem demais. Amassou de reina. É isso, né? Reina. Quem pica a reina tem que matar, cara. É a primeira regra da ranqueada. E se aplicou muito bem no nosso amigo Desisto agora também. É isso, galera. Mais o Spakando a Play pra você. Mais um conteúdo entregue. E lembrando, mais uma vez, se você quiser aparecer aqui na nossa análise do Spakando a Play, tem um QR Code aqui. E escaneia aí. Manda a sua jogada que a produção vai separar. E em breve ela pode estar aqui preparada para ser analisada, certo? Eu sou o Spakka. Vou ficando por aqui. E até o próximo Spakando a Play. Para nós. Para nós. Para nós. Para nós. Para nós. A atração foi feita para a justa rádio jogada. Então, bela a Play. A próxima coisa é de milva.